Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não é inscrito, meu filho, vá lá, se inscreva, viu? E deixe o seu like, estamos rumo aos 200 inscritos. Gente, mas o negócio é difícil, viu? É crescer nesse YouTube, mas vai dar certo, gente. O importante é continuar, pra ver o que é que vai dar. Porque se você não apostar, né gente? Se você não der o seu passo de fé, nada vai acontecer. Enfim, estou aqui e gostaria que você se inscrevesse no meu canal e compartilhasse e deixasse seu like. Sem mais delongas, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro pagamento do pagamento. Gente, esse tão esperado pagamento saiu, glória a Deus. Vou explicar tudo aí pra vocês como foi o meu. Gente, eu comecei a fazer essas lives aí em julho. Tem até um vídeo aqui no canal que é Instagram, começou a monetizar. Vocês podem até assistir se vocês quiserem depois. Aí eu falei também que o pagamento ia sair dia 1º de setembro. Tem até lá no Instagram dizendo também que as faturas, né, começam a ser pagas dia 1º. Eu jurando que ia receber todo o pagamento das lives que eu fiz. Só que eu só recebi um pagamento que foi de 100 dólares. 100 dólares. Ai, gente, eu não gosto de falar 100 dólar. Dólares. Eu não sei falar isso não. 100 dólar. Pronto. Aí eu recebi, né? 100zinho lá no Instagram. Aí, como foi? Achava que meia-noite já tava lá na minha conta. Os 100... Ou o 100 não, o dinheiro, né? Que eu achava que era tudo. Mas não, que era só 100. Ai, gente, passei... Ai, Maria, meia-noite de nada. Quando foi de manhã, nada. De tarde também, nada. Ai, já tá... Não sei. Esse Instagram vai me dar um calote, hein? Será possível que o Instagram não vai me pagar de novo? Que já ia fazer dois meses, né, gente? Que eu tô nesse negócio de lives. E... Quando foi a noite... Sete horas da noite... Apareceu lá no meu Instagram, né? Em processamento. Aí, quando eu vi o valor. 100 dólares. Aí, já vai pra minha conta do Paypal. Acho que é esse nome. Paypal. Aí, já foi direto pra essa minha conta aí. Só que deu um bolchozinho lá. Nesta conta. Porque pra fazer um Pix é um milênio. Pra botar uma conta é três milênios. Eu não entendi. É muito tempo. É muito tempo, gente. Pra botar conta e pra botar esse Pix. Não tava dando nada certo. Tô pronta. Agora é pronta. Precisou passar dois meses pra receber e dar esse fuatão aí. Pra poder receber um dinheiro misericórdia. Ai, gente. Mas deu certo. Hoje de manhã. Consegui transferir o dinheiro. Gente, eles descontaram uns 22 reais, né? De taxa lá. Não sei de quem. Mas é uma taxa lá, né? O importante é que receber. Aí, eu vou passar pra outro banco. Pra poder dar aqui uns quatro dias. Recebi. Não, quatro dias não. Mentirosa. Dois dias. Vou mostrar até pra vocês. Como é que fica aqui, ó. Aí aparece, né? Processando. Se deu falha. Se deu certo. Se não deu certo. E aí, gente. Eu achava que ia demorar um dia pra poder cair já na minha conta do PayPal, né? Mas foi não. Foi questão, assim, de horas. Já caiu. Tudo certinho. Tudo show de bola. Aí, gente. Agora é esperar, né? O Instagram. Colocar mais desafios dos marcos. Porque eu fiquei sabendo também que vai ter nos rios e vai ter rios. Ai, gente. Se nome em inglês, eu fico doida que eu não sei falar. É rios, réus. Eu falo réus. Sim, os réus. Aqueles videozinhos lá. E também no IGTV. Gente, eu uso tão pouco esse negócio de IGTV. Pouquinho. Mas se der dinheiro, menina, eu vou arrebentar uma rocha. Não sei se é IGTV. Porque, né, meu povo? Qualquer dinheirinho que entrar, igual a mulher que falava. Qualquer cinco reais que entrar, meu filho, já serve. Serve mesmo. Porque tem dia que a gente tem nenhum real, né? Enfim. Eu fico muito agradecida, né, gente? Porque o Instagram, digamos, um pequeno reconhecimento. Vai fazer seis anos que eu tô lá na luta trabalhando no Instagram. E graças a Deus que eu não desisti, né, gente? Porque foi bem difícil. Mas a gente continua, né? E outra, tem muita gente lá, gente, que precisa, né? Igual aqui no YouTube também. Tem muita gente que precisa chegar nos mil inscritos e quatro mil horas. Eu não vou nem dizer quem é. Enfim, gente. Graças a Deus saiu esse pagamento. Agradeço se foi cem dólares, se foi pouco. Não importa. O importante é que deu tudo certo. E este, meu povo, foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, novamente, de se inscrever no canal. Deixar o seu like, viu? E ative o bendito do sininho pra você saber. Gente, tem um botãozinho aqui embaixo. E inscrever-se. E aí, se você quiser também compartilhar, viu? Com os seus amigos, eu agradeço demais. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau!